Ivone, o ano passado, no propósito 52 dias, a senhora tinha uma situação que era sua aposentadoria, que a senhora queria que fosse definida. O que aconteceu de lá pra cá? Foi realmente assim. Eu tinha colocado os meus projetos de conquista, e nos 52 dias eu resolvi aprofundar um pouco mais, porque eu já tinha havido duas negativas da minha aposentadoria, e no qual nos 52 dias eu achei que, como Nemias tinha feito o muro, nos 52 dias, e ele tinha feito isso em tão pouco tempo, e recebido uma vitória tão grande, eu falei, não, eu tenho que me empenhar e me esforçar mais. Eu acho que agora eu tenho que pegar com mais força. Então, assim eu fiz, quando foi em agosto, um dos meus projetos, que era ter um carro, uma mudança de um carro, Deus me deu um carro muito melhor, mais do que eu esperava, e aí eu continuei. Assim, a bispa veio, deu uma palavra, dizendo que o negueb ia florescer. E eu continuei, me agarrei nessa palavra, falei, nossa, o deserto vai florescer, eu falei, nossa, toma o posse, né, eu falei, porque eu tô esperando tanto por essa vitória, né, aí ela disse numa outra situação que ia ser na primavera. Ah, quando ela falou que era na primavera, nossa, aí foi transformador, né, falei, nossa, eu que preciso saber quando é a primavera, porque é na primavera que eu vou receber, o meu deserto vai florescer na primavera. E assim foi, no dia do meu aniversário, de 16 de outubro, que é o meu aniversário, eu recebo de manhã a ligação do advogado, dizendo que eu tinha recebido uma grande vitória, que era a minha aposentadoria, que eu esperei durante 31 anos e meio. Depois dessas duas negativas, em tempo nenhum eu desabonei, nem desisti, eu fiquei lutando, e quando chegou nesse dia foi o maior presente, né, que eu pude receber, né, porque é algo que, assim, eu acho que todo mundo espera, né, por esse momento, né, o término da sua carreira, quando você encerra a sua carreira como eu encerrei a minha, como Deus sempre fala, por cabeça, né, era uma carreira que eu me dediquei em anos, né, me posicionando, me colocando diante de ser a melhor dentro da minha carreira, e assim, então, eu encerrei essa carreira, porém, houve um pequeno desafio, né, juntamente com essa vitória veio um desafio. Para que eu encerrasse essa minha carreira, eu tinha uma aposentadoria especial, é uma aposentadoria do qual eu não poderia mais exercer essa atividade. Isso estava muito certo, muito claro dentro de mim, eu já sabia que era um ciclo que terminou. A minha carreira foi algo que me trouxe grandes alegrias, eu fui muito feliz em tudo que eu fiz, né, podendo ajudar pessoas, mas eu sabia que, assim, era um término de ciclo, que eu poderia me colocar diante, talvez, de fazer uma outra coisa, né. E eu teria um tempo, no momento em que eu recebi essa vitória, eu teria um tempo para me ausentar do meu trabalho, que seriam, no máximo, dois meses, que depois eu não poderia mais exercer a minha atividade. Porém, eu fui conversar com a empresa, porque eu teria direito a receber valores, dos quais, esses anos que eu trabalhei lá, eu poderia estar recebendo esses valores. E eu fui orientada pelo advogado a conversar com eles para entrar num acordo. Porém, eles endureceram muito, não querendo fazer esse acordo, dizendo que não era possível. E, assim, eu fui falar com Deus, falei, mas eu trabalhei tanto esse tempo todo, isso era um dinheiro que me era justo, né, eu receber, né. Só que, por outro lado, eu avaliei de outra forma. Eu, falando com Deus, eu pensei assim, Deus está falando comigo, a quem eu sirvo? A quem eu sirvo? A Deus ou a Mamon? Se Deus me deu uma vitória, uma vitória esplendorosa, agora eu estava questionando sobre um dinheiro, por quê? Deus já não tinha me dado? Então, eu deveria estar satisfeita, feliz e contente. Eu não tenho por que estar correndo atrás de um dinheiro, porque ele é o dono do ouro da prata, ele pode me dar o que ele quiser e quando ele quiser. Então, eu disse assim, não, Deus, eu sirvo ao Senhor. É o Senhor que eu sirvo, eu não sirvo a Mamon. Eu não preciso desse dinheiro. Ele faria a diferença? Faria. Ele faria a falta? Talvez se fizesse. Mas ele não vai fazer, não, porque o Senhor é o dono da prata, o Senhor pode me dar tudo o que o Senhor quiser. E assim, eu abri mão, pedi demissão. E assim, na hora que eu fui receber a rescisão da minha aposentadoria, era muito mais do que eu podia receber. Eu fiz um cálculo e Deus me deu muito mais. Quando eu vi, eu falei, Deus, mas assim, é exatamente assim. Eu sirvo o Deus vivo, eu sirvo o Deus dono do ouro da prata. Ele pode me dar o que Ele quiser e quando Ele quer. E Ele me deu. Na decorrência dessa questão, eu tinha colocado um outro projeto. Um algo que eu ouvi no final do ano. Quando a bispa trouxe no altar a palavra Canta, ó estéreo. Cantares de Salomão. Quando ela falou Cantares de Salomão, eu recebi aquilo pra mim. Que Deus estava mandando eu cantar. Canta, ó estéreo. É assim que eu me sentia. Uma pessoa sem algo profundo. Sem essa vivência, essa comunhão. Mas com essas vitórias e com esse modo transformador Que Deus colocou no meu coração Eu falei, eu vou cantar. Eu vou cantar e eu vou tomar posse dessa palavra. E vai ser pra mim, Deus. E eu vou iniciar esse ano fazendo exatamente o que o Senhor está dizendo. Canta, ó estéreo e amplia a tua tenda. Aumento mais um cômodo. Eu falei, é isso, Deus. O Senhor sabe do meu coração. Eu quero muito aumentar um cômodo na minha casa. É algo que eu quero fazer. Eu tomo posse e eu vou fazer. E assim eu iniciei. Eu tinha uma ideia de fazer uma lavanderia. Mas assim, do jeito que eu queria. Sabe? Assim, toda planejada. Da forma como eu sempre imaginei. E assim, eu estou realizando esse sonho. Eu estou no término final desse projeto. Fazendo como eu queria. Inicialmente era um valor muito alto. Mas Deus fez cair esse valor. Pra que eu pudesse pagar e fazer da forma que eu pudesse. E está sendo assim muito maravilhoso. Porque não só eu, como os da minha casa estão muito felizes. Porque é muito bonito você ver algo que você pensou, imaginou. Ele projetado fisicamente. Você pode olhar, você pode tocar. Então assim, é maravilhoso. É transformador. 2020. A senhora já pode dizer que esse é o melhor ano da vida da senhora? É o melhor ano da minha vida até então. 2019 foi esplendoroso. Eu achei que fosse insuperável. Mas um ano é melhor do que o outro. Deus abençoe a vida da senhora. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida da senhora. 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 Legenda Adriana Zanotto